Meu amor, você tá deitado em cima do seu papá? Hein? Vamos mostrar o que você tem de papá? Tem franguinho, água, ração de iogurte Você adora o seu iogurte, não é meu amor? Quem que é o neném princeso mais lindo? Hein meu toquinho de gente? Quem que é meu toquinho de gente? Noa? Noa? Cadê o Noa? E a Ritinha? Cadê a Ritinha? Rita? Ô Rita! Hein amor? Babi? Meu nome não é Rita, para de me chamar de Rita Eu chamo Babi É, Babi e Noa Desce daí, criatura Você desce daí, criatura Perfeitinho Gostoso Bonequinho Oi Oi crianças E ai Jiméi O O Obrigado.